Esse é um vídeo feito aqui no Santuário de Fátima. Essa imensidão, onde ali, à esquerda, estamos vendo Alva, Derenice e Anitta, que está escondidinha lá. Mas agora vamos ver. Não é as três, lá. Anitta, Thalê. Agora, esse é vídeo. Estamos vendo aqui essa imensidão, e quanta gente aqui assistindo uma missa. Sol, agora meio-dia e quarenta, talvez. Muita gente se protegendo do sol, muita gente lá embaixo. Eis aqui um pequeno vídeo, uma visão aqui do Santuário. Pessoas descendo aqui. Dalva, Berê, discutem problemas filosóficos. Ok, ok.